Alô minha gente amiga Alô minha gente amiga Olha nós aqui de novo Acolhidos com carinho Nos braços do nosso povo Por esse Brasil querido Cruzando vales e serras Nossa luta é exceção Percorrendo nossa terra Onde habita a indústria Onde o pantaneiro creta Conforme diz o ditado Por causa de um soldado Não se para uma guerra Alô minha gente amiga Olha nós aqui de novo Acolhidos com carinho Nos braços do nosso povo Alô minha gente amiga Olha nós aqui de novo Acolhidos com carinho Nos braços do nosso povo Alô Brasil querido Receba mais uma vez O abraço do trio Parada Dura No mundo nunca tivemos Nenhuma luta perdida Quem tem força pra viver Quem tem batalhas da vida Elevamos bem no alto Nossa bandeira querida Com amor da nossa gente Nós vamos seguindo em frente Sempre de cabeça erguida Alô minha gente amiga Alô minha gente amiga Olha nós aqui de novo Acolhidos com carinho Nos braços do nosso povo Alô minha gente amiga Olha nós aqui de novo Acolhidos com carinho No braços do nosso povo Música 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 Música